Fala moçada, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal, galera, também com PES19 Mobile E hoje vamos fazer um vídeo, cara, que vocês estavam pedindo muito Desde os últimos Bau Open que eu trouxe da conta do meu irmão, vocês sempre pediam Traz o teu irmão aí quando tu for fazer Bau Open Hoje eu vou trazer ele pro canal e também vamos fazer um desafio Todo Bau Open a gente faz rodando na boxe ou empresário especial de jogadores em destaque Mas hoje a gente vai fazer algo bem diferente Mas antes de explicar o desafio aí, vou apresentar ele Esse é meu irmão André Beleza Ah, velho, que viadagem Mas agora com o André apresentado, esse é meu irmão André e André E agora eu vou apresentar aí o desafio pra vocês É, a gente vai rodar nos olheiros É, tem uns 78 olheiros E como vocês estão vendo aí, eu tenho 483 jogadores Velho, é muitos jogadores Só tem jogadores bola prata, bola ouro e bola preta Mas agora vamos pro que interessa Como vai funcionar o desafio O desafio vai vir aqui, a gente vai vir aqui no olheiro É, a gente vai rodar empresário, é, olheiros de 3 e 2 estrelas Vamos ter 10 chances pra cada Quem pegar o jogador com maior over Vai vir aqui Quem pegar o jogador com maior over Vai ganhar o desafio No final de quem rodar 10 pra 1 e 10 pra outro Tipo, eu vou rodar 10 olheiros e ele vai rodar 10 Quem pegar o jogador com maior overall Vai ganhar o desafio E no final do desafio, quem ganhar vai poder transformar um jogador bola gold É, qualquer um Como vocês estão vendo aqui Aí você me pergunta André, mas cara, jogador bola gold Qual a graça? Velho, nós dois aqui a gente upa jogadores que a gente gosta Tipo, um Delight da vida, um Gendouzi, um Donaruma A gente tá upando esses caras aí E se a gente, quem ganhar vai poder transformar um jogador Que o cara demorou tanto pra colocar full A gente vai lá e transforma em preparador Então, quem ganhar o desafio Vai poder transformar um desses carinha aqui, velho E eu tenho mais cara do que ele, velho Se eu perder, eu tô muito lascado Porque eu tenho meu jogador aqui 97 Tenho aqui o Gendouzi Tenho o Donaruma Velho, tenho muitos jogadores que eu posso perder aqui Ele vai escolher Se ele ganhar, ele vai escolher um desses aqui pra transformar Se eu ganhar, eu vou lá e transformo um jogador da conta dele Então, vamos começar aqui nosso desafio Antes, vamos aí discutir quem vai começar o desafio 10 pra mim e 10 pra ele Então, vamos lá, discutir impo ou pá? Ipa Quem ganhar vai começar o desafio Vamos lá 1, 2, 3 e... Já Ganhei, um Vamos lá, vamos começar aqui Ele começou bem Vamos nessa Vamos lá, eu vou dar... Tipo, eu posso rodar dois olheiros bola gold Que vem gold, ó Quatro estrelas E ele pode rodar dois O resto é Olheiros três estrelas E olheiros duas estrelas Então, eu vou começar aqui Rodando aqui meus quatro estrelas Então, vamos que vamos Posso rodar aqui, escolher aqui E rodar duas vezes aqui no quatro estrelas Então, vamos lá Contratar Cara, espero muito que eu pegue um jogador top, velho Porque eu não quero perder meus jogadores upados, não, velho Então, cara Vamos lá Vou apertar em três, vai Já foi? Nem consegui contar Caraca, velho É muito azar, velho Já despede de ser o meu primeiro olheiro quatro estrelas nisso Um jogador bola branca Aí é top, hein Vamos lá Contratar lateral direito Vou contratar aqui um lateral direito Ou sub-24 Não, vou contratar aqui um sub-24 Vamos nessa Caraca, velho Espero muito que venha um gold Espero muito que venha um gold Já foi? Vamos ver Passou um gold Caraca, velho Não Não, se eu ganhesse esse gold, velho Praticamente eu teria ganhado desafio, velho Praticamente Na moral Ó, meu jogador até agora com maior over foi esse daqui, ó 64 de over Eu ainda tenho aí mais oito chances aí De contratar e pegar um jogador com over maior que esse Galera, agora ele vai rodar os dois gold dele Vamos lá Escolhe aí um gold Ele vai escolher aí dois gold e vai rodar Vamos ver se ele ganha Tomara que ele não ganhe gold, cara Se ele ganhar gold, praticamente ele ganha o desafio Então, vai lá Eu vou escolher aqui primeiro um lateral direito Vai lá Cara, espero muito que ele não pegue gold, velho Se ele pegar gold, praticamente ele ganha o desafio Porque a chance de tirar um jogador... Cara, vai ter cagado, velho Boa, mandata 68 Na moral, velho Boa É muito cagão, cara Na moral Será que eu vou perder o desafio, velho Não, nós vamos ter virado Vamos lá Agora chute colocado O controle de bola Velho, se ele pegar É muito cagão, velho Se ele pegar gold aí Eu praticamente perdo o desafio Vamos A branca Garoto Boa 60 A primeira 8 que a branca que ele tirou 78 Aí não, né, velho Tem... Mas eu não posso passar ainda Vai que pega um de 70 Vamos lá A gente já rodou duas vezes de 10 Então, agora só temos mais 8 chances Eu tenho 8 chances e ele tem 8 chances A gente vai rodar 5 no olheiro de 3 estrelas E 3 no olheiro de 2 estrelas Então, vamos começar aqui Eu vou começar rodando aí Os olheiros de 3 estrelas Então, eu tenho 5 tentativas aí pra tirar um jogador E superar o... O... O over que ele pegou Então, vamos lá Caraca, velho Vamos lá Foco Branca Ah não, velho Foi Branca Caraca, velho Branca Branca Ah, não, velho Já tem umas 4 chances ainda É, velho Vai ser difícil Superar o que ele já pegou Vai ser muito difícil Vamos nessa Foco E fé Vamos lá Quase Vem um de 68 aí Ah, cara Peguei o mesmo over que eu já tinha Branca Ah 64 O meu maior over até agora é 64 Vamos lá Vamos que vamos Já foi Cara, vem uma pratinha aí, Conão Me manda uma pratinha, cara Ainda tenho mais 3 chances, né? É Não Duas Duas chances Eu tenho mais 2 chances Mais 2 chances Vamos nessa Cara Vamos que vamos Tenho mais 2 chances Vamos ter que escolher bem o lugar da gente apertar Só não pode ser prata Tem que vir prata Ah, não, velho Branca Eu vou perder esse desafio, velho Tô vendo isso Ah, não, cara Japonês muito bom Japonês muito bom Eu nem me lembro o ovo Qual era o ovo, né? 53 Agora é a chance dele aí Rodar os jogadores 3 estrelas Tem 5 chances Então, vamos lá Começa aí Cara Espero muito que ele não supere Eu já praticamente perdi Porque as de 3 estrelas eu já rodei E não tirei ninguém Praticamente eu perdi o desafio, cara Vai, cara Tudo isso pra deixar passar Outra Mano, é muito cagão, velho Na moral Como assim? Ainda bem que não superou a dele ainda Ele ainda tem mais 3 chances Então Vai lá Tem mais 3 chances Só vamos Bola bronze, pelo menos Ainda tem mais chances ainda Pode ficar com ela aí 62 Galera, o negócio é o seguinte Como não tem mais olheiros aí 3 estrelas Ele vai rodar aí A chance dele No olheiro 4 estrelas No caso Ele tinha 2 chances ainda Pra rodar E não tem Eu não tenho mais aí Jogadores Olheiros 3 estrelas Então Eu vou dar uma chance aí De ele rodar No olheiro 4 estrelas Então Vai lá Uma chance aí Caraca, velho É muita sorte Vamos ver quem aqui ele vai pegar O recorde dele é 68 68 Bola branca, garoto É Agora eu ainda tenho 2 chances ainda Eu tenho 2 chances Ele tem 2 chances Mas agora no 2 estrelas Cara Se eu pegar Um jogador Aqui no 2 estrelas 68 É top 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 Vamos lá Temos mais 2 chances Praticamente já perdi Esse desafio Caraca, velho É muita sorte Por um cara só Vamos lá Vamos ver se vem Pelo menos bronze Manda uma bronze Konami Que isso, cara Agora velocidade Vamos lá Uma última chance aí É Não sou apertado aqui De qualquer jeito Batirei branca É Ele ganhou o desafio, cara Desafio Cara, vou perder os meus melhores Na moral, velho Vou perder os meus melhores jogadores Cara, será? Bola gold Eu sou o cara que tem os bola gold Mais zupado Brunzinho É muito cagão 74 Já empatou com o que eu tinha A última chance dele Aí depois ele vai transformar Ou liberar um jogador que eu tenho Vai lá Escolhe um aí E manda ver 25, 29 anos Já foi Caraca, velho Se ele tirasse outra bronze Eu ia dizer pra ele rodar Que não tá dando certo pra mim, não Então Agora o celular é todo teu E tu pode transformar quem tu quiser Caraca, velho Eu tô na moral, velho Pra fazer uma ótima escolha Ah, velho Ó, lembrando Pode ser todos os gold Ele pode escolher qualquer um E transformar em preparador O que não vale é Não vale black Não vale black Só vale E legend também não Não vale black E nem legend Só vale gold Normal Vamos ver quem que ele vai escolher Cara, eu não sei quem é que ele vai escolher Ele tá só disfarçando Mas é muito trago um cara desse Na moral Eu vou liberar um que eu gosto bastante E que tem no meu time Esse cara aqui Você É Generoso Caraca, ele dá Na moral, velho E vou liberar Mas ganhou uma graninha É, ele ainda foi bom E o cara Já pensou Ele vinha aqui em cima E transformar Esse zagueiro aqui Em 97, velho Eu ia ficar muito putaço Mas é desafio, né Tem que cumprir Mas é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aqui o like Monstro E galera A meta pra esse vídeo É 500 likes Se vocês Bater 500 likes Eu posso estar trazendo Um vídeo E fazendo esse desafio Só com black E também fala Se vocês querem Que eu trago um vídeo De baú E jogando É, rodando na boxe Com ele Então é isso Vou ficando por aqui Valeu E fui Valeu E ai, ai, ai... Obrigado.